e cuida rapaziada é bom dia botar boa noite a senhora que você vai ver esse vídeo e vamos por aqui que ela é uma batidinha aqui dá para a barragem tá 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 gostando agora deixa eu ver que ainda nossas ações o link da ação da PCP que gaga galera entra aí para cima coisa boa lá no grupo tem o link da da câmera de trilha o ponto da câmera de trilha tá 90 centavos câmera completa galera beleza câmera completa cartão de memória tudo na rifa também tem um lugar no segundo lugar na rifa da câmera é isso aí galera entra aí para cima ajudar a gente e tá por cá galera e até galera que tem um fogão queimando para ele para cima galera é uma luzinha lá é uma ferramenta e também galera nós só tem um Magazine com 10 tiros não temos chumbo nossa cidade não vende não vende chumbo e destrói galera só tem 10 chumbo no Magazine hoje não se quer fazer história é isso aí galera eu vou levar direito até 6 da tarde e aí rapaziada chegamos aqui galera e também na tocaia e só uma laminha aí tem esse aqui ó ó ainda tem um tanto bom ainda e vamos atirar lá na frente provavelmente galera, ele não vai durar, mas aquele bojo bem no dia tá grande, provavelmente ele vai durar até chover galera, vocês dão uma lubrinha agora em outubro, ele não seca não galera, porque ele seca mais evaporando, não é nem o chão, por causa do calor, se o tempo esfirar ele durar até novembro. Tchau. 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 É meus amigos, já escureceu, galera. Seis e quatro, voltando pra casa galera, não deu certo mais uma vez, não deu certo, infelizmente. Os tiros não pegam em cheio galera. E assim mesmo galera, tava bom galera, apesar da fonte tá secando, mas tá bom. Dava pra ter pegado aí umas três ou quatro picanha, mas infelizmente aconteceu de novo. Último disparo tava próximo galera, tava à distância normal, não deu certo. E aí a gente vai retornando galera. E aí a gente vai retornando galera. E aí a gente vai retornando a fonte da fonte de mente né, pra bater bolcha. Pra ver se a gente consegue. O frito... O frito... Hoje não deu não. O ferditor já mexeu na luneta regulando. Certo é. E na bate-boos. É isso aí galera. Vamos que vamos. Deixe seu like aí. Seu comentário. Não esquece de entrar no grupo. No grupo de rifas. Ajuda a gente aí galera. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.